Música O programa Mundo Passaporte está no São Luiz Shopping, onde aconteceu um desfile da Leatório da Skyli. E aqui do meu lado a Luana, que vai falar dessa tendência de fazer esse desfile alusivo às crianças. O São Luiz Shopping está promovendo este grande evento aqui, que se chama São Luiz Color Kids, né? E é a primeira vez a equipe de vocês participando. Exatamente, é uma fofura, né? A cada passo, a cada desfile é um encanto. São crianças e a Skyli está trazendo a coleção Primavera-Verão 2019, com cores vibrantes, coleção bombando mesmo. E esse desfile vocês vestiram não só as crianças, mas também mostrando que você pode encontrar na Skyli tal pai e tal filho. Isso mesmo, a intenção foi de focar mais a questão do tal pai e tal filho, que a nossa loja oferece, nossa marca oferece. Além da Skyli, a Leatório também participou do desfile? Exatamente, a Leatório participou também com a coleção Tal Pai Tal Filho, com a coleção Verão 2019. E essas crianças que desfilaram hoje, né? A gente viu que tem crianças até de dois anos até já quase adolescentes. Então vocês têm uma coleção que vai nessa faixa etária? Exatamente, a nossa coleção infantil vai de dois anos a quatorze anos. Pra cima já é P, M, G e GG, né? E essa coleção que vocês estão trazendo, né? Que você falou que é bem primavera-verão, mas também vocês têm aqueles looks mais básicos, né? O que as pessoas podem encontrar e onde encontrar na Skyli essa coleção? Exatamente, a gente tem aqueles looks todos despojados, né? Aquela pessoa que quer ir só na praia ou numa rua ou um passeio, quem sabe? A gente tem do básico ao social, vamos dizer assim, né? Então, nossas peças são a partir de R$ 39,90, a camiseta básica, as polos R$ 69,00 e por aí por diante. As lojas Skyli estão no Shopping São Luís Shopping, Rio Anil Shopping e Shopping da Ilha. Então é isso, e aleatório também em todos esses shoppings. Exatamente, aleatório Shopping da Ilha, Rio Anil Shopping, Tropical Shopping e São Luís Shopping. Então, você que ainda não conhece nenhuma dessas coleções, quer presentear também a criança, não só com o brinquedo, mas também pela que ela se vista com elegância, com estilo, né? E o bom gosto, assim como o pai, você pode comprar o presente do seu filho em uma dessas duas lojas onde você encontra a coleção tal pai, tal filho. Então vamos fazer um convite? Isso mesmo, você aí que está à procura de um novo modelo para renovar o seu guarda-roupa, venha aí Skyli, confira as peças que está uma maravilha.